Seja bem-vindo a mais um episódio da Consultoria Gratuita, uma live de perguntas e respostas que eu faço no meu Instagram toda quarta-feira às 19h27, onde o meu objetivo é realmente responder as tuas dúvidas, responder as dúvidas de quem está ao vivo ali comigo, para a gente conseguir fazer o seguinte, destruir todos os obstáculos que ainda existem na tua frente para tu conseguir potencializar a tua rentabilidade com um nível máximo de segurança. Inclusive lucrando quando as ações estão em queda, porque a Bolsa de Valores é muito mais do que somente um investimento em ações. E para tu conseguir estar sempre em alta, não basta só os vídeos, os conteúdos todos que eu publico, eu quero também responder as tuas dúvidas para tu conseguir ir para a ação. Então, se porventura tu não participou dessa última consultoria gratuita, saiba que toda quarta-feira às 19h27 tem uma nova consultoria gratuita e tu pode chegar lá, entrar ao vivo e mandar nos comentários, do bate-papo tuas dúvidas, eu respondo a maior quantidade de dúvidas no tempo que eu tenho. Então, agora vamos entrar para a primeira pergunta de hoje. Se eu invisto na Bolsa, devo sempre reinvestir no mesmo investimento ou em outros investimentos? Olha só, o que acontece? A gente está muito familiarizado, muito acostumado com um investimento bastante conhecido da maioria das pessoas, que é a previdência privada. Como que funciona a previdência privada? Tu vai entender em que ponto eu quero chegar. A previdência privada, ela exige, vai depender do plano que tu faz, claro, mas na maioria dos casos, ela exige que tu continue fazendo investimentos, aportando mais dinheiro mensalmente. Só que isso é uma peculiaridade de um tipo de investimento. Quando tu investe na Bolsa de Valores, quando tu investe em ações, fundos imobiliários, dólar, ouro, ou até em outros investimentos de renda fixa mais conservadores, por exemplo, fora dos bancos, fora da previdência, tu não tem essa necessidade de reinvestir. Então, tu não precisa reinvestir, tá? Tu pode reinvestir no mesmo investimento, se tu quiser, ou tu pode simplesmente pegar e investir em outro investimento. Por exemplo, vou te dizer um caso. Digamos que, nesse mês especificamente, eu decidi investir em ações. Mês que vem eu tenho que investir em ações? Não necessariamente. O que é que um investidor sempre em alta faz? O que é que um investidor sempre em alta, né? É aquela pessoa comum que investe o seu dinheiro na Bolsa, uma parte dele na Bolsa, e consegue lucrar independentemente se as ações estão subindo, se as ações estão caindo. Porque a Bolsa de Valores é muito mais do que somente o investimento em ações. Então, se num mês, por exemplo, eu estou aportando mais dinheiro mensalmente, se em um mês eu investir em ações, no outro mês eu posso investir em dólar, no outro mês eu posso investir em fundos imobiliários, no outro mês eu posso investir em ouro, eu posso investir não totalmente na Bolsa, eu posso investir em uma parte em renda fixa, o que vai determinar onde que eu vou investir? Como eu planejei minha carteira de investimentos e como que eu estou seguindo ela? Porque antes de eu investir, o que eu faço? Eu traço um planejamento da minha carteira. O que é uma carteira de investimentos? É uma seleção de investimentos. Eu não invisto só em uma coisa, eu não invisto só em um tipo de investimento. Eu diversifico justamente para eu diminuir o meu risco e conseguir potencializar minha rentabilidade, conseguir lucrar em qualquer cenário. Por isso que eu diversifico. Então, se eu estou com... Aí, quando eu planejei meus investimentos, eu defini um peso para cada investimento. Por exemplo, digamos que eu defini investir 20% do meu dinheiro em ações. Para algumas pessoas isso é muito, para outras pessoas isso é pouco. Mas apenas um número que vem na minha cabeça agora. Digamos que eu defini investir 20%. Se, por causa das oscilações, eu estou com mais de 20% do meu dinheiro em ações, eu não vou mais investir em ações no próximo mês. Eu vou investir em algum outro investimento que eu estou com um percentual menor. Então, se eu invisto na Bolsa, eu tenho que sempre reinvestir na mesma coisa ou em outros investimentos? O que vai determinar onde você vai investir é o planejamento dos investimentos que você fez e como você está em relação a esse planejamento. Então, vai depender. Você não tem a necessidade de reinvestir no mesmo lugar, mas você pode. Assim como você não tem nem a necessidade de investir mais dinheiro mensalmente, por exemplo. Na previdência privada, em planos de previdência privada, você precisa, na maioria deles, investir mensalmente um certo valor. Mas, em qualquer outro investimento independente, você não tem essa obrigatoriedade, tá bom? Mas, tudo isso vai... O que determina isso? É o planejamento dos investimentos, o que você definiu, onde você definiu investir e como está a sua carteira. Mas, sempre lembrando que diversificar não é questão de opinião, é questão de necessidade. Então, você vai precisar investir em alternativas de investimentos diferentes. Qual o valor mínimo para investir e por quanto tempo? Vamos lá. Se referindo à Bolsa de Valores, qual o valor mínimo para investir? Bom, a Bolsa de Valores, ela não é um investimento, ela é um ambiente. Então, é como se fosse uma praça. É um ponto de encontro entre investimentos e investidores. É um ponto de encontro. Então, imagina que a Bolsa de Valores é uma praça. Exatamente isso. É uma praça. E aí, lá nessa praça, você pode encontrar várias pessoas. No ambiente da Bolsa de Valores, existem vários tipos de investimentos. Então, por exemplo, para você investir em ações, quanto de dinheiro você precisa? Você vai precisar... Isso vai depender da ação, mas você pode comprar a ação de uma em uma. Então, o que é uma ação? É uma parte de uma empresa. Ok. Sabendo que a ação é uma parte de uma empresa, quanto custa uma ação, por exemplo, do Banco Itaú? Cerca de R$30. Quanto custa uma ação da Ambev? Na casa dos R$20. Quanto custa... Qual é o preço de uma ação da Petrobras? Na casa de R$20, R$25. Então, com esse valor, você já consegue comprar uma ação de uma empresa. Para você montar uma carteira de investimentos, você vai ter que ter um pouco mais de dinheiro. Por quê? Porque você vai precisar comprar, diversificar em algumas ações, não investir somente em ações, investir em antiações também. O que é isso, antiações? Investimentos que se valorizam quando as ações vão mal, porque senão, basicamente, se você não fizer isso, você vai estar lucrando nas altas, perdendo nas quedas. E aí não adianta muita coisa. Você vai ter que esperar décadas e décadas para conseguir, que é um ótimo resultado. E você pode entrar e ficar anos e anos em queda, se investir somente em ações. Então, qual o valor mínimo para começar? Poxa, é R$10, é R$20, é R$30, para você começar a dar os primeiros passos, comprar as primeiras ações, por exemplo. Se você for investir em fundos imobiliários, aí que também é um investimento que um investidor sempre em alta tem, quanto que custa uma cota que a menor parte de um fundo imobiliário? R$100, R$120, no máximo R$150, a maioria deles. Então, você precisa desse valor para começar lá. Quero investir em dólar, qual é o mínimo? R$100 você já consegue investir em dólar. Quero investir em ouro, aí você vai precisar um pouco mais, R$500 para investir em ouro. Mas, poxa, se você tiver R$1.000 ou conseguir acumular isso nas próximas semanas, nos próximos meses, você já consegue dar os primeiros passos para formar a carteira completa do investidor sempre em alta. Mas, para começar, você vai precisar de R$10, R$20, R$30, não mais do que isso. E por quanto tempo que eu tenho que investir na Bolsa? A Bolsa de Valores é um local para você fazer investimentos a longo prazo, não a curto prazo. Por quê? O que que acontece? O que que são os investimentos da Bolsa? O que que são? Por exemplo, o que que é uma ação? É uma parte de uma empresa. O que que muda realmente, efetivamente, em uma empresa de um dia para o outro, de uma semana para a outra, de um mês para o outro? Absolutamente nada. O que muda é o preço da ação da empresa. Isso fica mudando toda hora. Muda todo segundo, muda todos os dias, muda todo momento. Por que que esse preço muda se a empresa não muda nada? Eu vou te explicar agora. Isso serve tanto para as ações quanto para qualquer outro investimento da Bolsa. A empresa não muda. A empresa, ela divulga os seus resultados, ela divulga o quanto ela teve de lucro, prejuízo, a cada três meses. Então, tu tem, olha só, na verdade, tu tem uma informação relevante a cada três meses sobre o investimento. Só uma informação a cada três meses. Esse monte, esse mar de notícia, de informação, que só te causa obesidade mental e mais confusão, isso tu não deve olhar na hora de selecionar ou de decidir investir em alguma coisa ou não investir. Tu pode esquecer tudo isso. A única coisa que importa é o resultado da empresa. Quanto ela teve de lucro, quanto teve de prejuízo, como que está o endividamento, essa dívida é cara, essa dívida é barata, como que está o preço daquela ação em relação ao lucro que ela gera, tudo isso, tá? Então, a cada três meses surge uma informação relevante. Não quer dizer que eu tenha que reavaliar a cada três meses. quer dizer que surge uma informação relevante a cada três meses. Por que é que eu digo isso? Porque, poxa, por exemplo, eu, eu reanaliso as minhas ações anualmente, porque eu sei que um resultado trimestral pode vir um resultado com uma questão muito pontual. Num determinado trimestre, uma empresa, ela tomou uma certa atitude, ela testou uma estratégia que não deu certo e ela teve algum prejuízo naquele trimestre ou teve uma rentabilidade que não foi tão boa e eu vou tomar uma decisão de comprar ou de vender aquela ação por causa de um trimestre? Não. Eu olho dados anuais e eu reanaliso geralmente de forma anual nas ações. Então, poxa, o que a gente consegue enxergar no longo prazo? Que o preço da ação, olha só, que o preço de uma ação sobe no longo prazo se o lucro da empresa sobe. e a gente consegue perceber também que quando o lucro de uma empresa cai, o preço da ação cai no longo prazo. Então, o preço segue o lucro. Só que o lucro ele é divulgado a cada três meses, então eu preciso de um certo tempo para esse lucro da empresa ele realmente subir ou cair. Tá bom ouvir isso, mas no curto prazo o que acontece? Tem, às vezes, uma ação que em um dia sobe 50%, cai 20% e é aquela loucura. O que acontece? quem que governa o preço de uma ação? Quem governa o preço de uma ação? Os próprios investidores. Então, por que que o preço de uma ação fica mudando? Eu não entendia isso antes, isso me dava uma dúvida muito grande. Por que que o preço da ação fica mudando toda hora? Simplesmente porque quem determina o preço de qualquer investimento, isso serve para a ação, para o que for, dólar, ouro, fundo imobiliário, tudo, todos os investimentos da bolsa? Como tem pessoas que ficam toda hora especulando na bolsa de valores, elas fazem o seguinte, bom, eu acho que agora essa ação é boa por causa das notícias XYZ, por causa das projeções XYZ, e aí eles definem comprar muitas ações de uma determinada empresa. Muita gente querendo comprar a ação de uma determinada empresa faz o que? Que o preço dessa ação suba. Aí se no outro dia, eu já vou te explicar o porquê, se no outro dia tem muita gente querendo vender aquela ação daquela empresa, o preço da ação vai cair. Por que que isso acontece? Imagina o seguinte, imagina que tem, vamos pegar assim, um apartamento, se tem 10 pessoas querendo comprar o apartamento, muita gente querendo comprar o apartamento, e só tem um, um prédio, não tem nenhum outro igual aquele, é cobertura, tá? O que que o dono do apartamento vai fazer para ele topar vender para essas 10 pessoas que querem comprar? Ele vai aumentar o preço. Naturalmente, é assim que acontece com qualquer investimento. Quando tem muita gente querendo comprar, o preço daquele investimento sobe. Agora, quando tem muita gente querendo vender e tem pouca gente querendo comprar, o cara, para comprar, como ele é único e tem muita gente querendo vender, ele cada vez vai dar um lance mais baixo para ver quem que vende por um preço mais baixo para ele. Isso acontece também com as ações e com qualquer outro investimento da Bolsa. Então, no curto prazo, esse preço fica oscilando para baixo, para cima e quando a gente não entende como que se determina o preço de uma ação, por exemplo, no longo prazo, a gente fica ansioso, preocupado com essas oscilações de curto prazo. Só que no curto prazo, a gente não consegue enxergar padrão, a gente não consegue traçar nenhum padrão, a gente não consegue identificar se o preço de uma ação vai subir ou vai cair. Essencialmente, por isso, a gente não deve investir na Bolsa com foco em curto prazo, só com foco no longo prazo, porque comprovadamente no longo prazo, o lucro das empresas é o que determina o que vai acontecer com o preço da ação. Se o lucro sobe, o preço sobe. Se o lucro cai, o preço cai. E aí? Estou falando só sobre ações agora, mas quando eu olho, por exemplo, o investimento em dólar, eu vejo um comportamento dele em relação às ações. O investimento em ouro, ele se valoriza em determinados momentos, quando tem crises internacionais, olha o que está acontecendo agora, olha o quanto o lucro já está subindo, cerca de 70%, só em 2020. Então, cada tipo de investimento ele tem um certo gatilho, mas, mas, nenhum deles é no curto prazo. Nenhum deles é no curto prazo. Todos têm que ser o foco no longo prazo, porque no curto prazo é muito especulativo, o que é curto, médio e longo prazo? Quais prazos? Quanto tempo efetivamente é isso? O que eu estou querendo me referir? Vamos lá. O que eu trato como curto prazo? Investimentos de até dois anos. Então, poxa, é um dinheiro que eu preciso resgatar em até dois anos, isso é um curto prazo. Investimento de médio prazo, um investimento, um dinheiro que eu vou investir para resgatar daqui dois a cinco anos. Investimento de longo prazo é o quê? A partir de cinco anos eu já trato como longo prazo. Então, se eu quero investir na bolsa, é aquele dinheiro que eu vou ter que resgatar só daqui a partir de cinco anos. Por quê? Porque os maiores ganhos estão aí a partir de cinco anos. Quer dizer que eu vou ter que esperar os cinco anos? Não necessariamente. Mas, num intervalo menor que cinco anos, tu vai ter rentabilidades muito pequenas perto do que tu pode ter se tu investir com um foco maior. Por quê? Porque é tipo um processo de fazer pão. Quando tu vai fazer pão, não adianta tu ir lá, colocar no forno e ficar toda hora abrindo e querendo ver se ele está pronto. Tem que esperar um certo período de tempo para maturar. É que nem a agricultura. Tu vai lá plantar uma semente. Não tem como colher o grão daqui a uma semana. Ele tem um certo tempo. Imagina, no investimento em ações, a cada três meses é divulgado o resultado de uma empresa. A cada três meses. então eu tenho uma evolução, uma informação nova a cada três meses. Então eu preciso ver tempo para esse lucro subir e eu conseguir lucrar com isso. Agora, se vier uma grande crise e aí as ações caírem, poxa, eu vou ter um outro investimento que vai se valorizar nesse período e aí eu vou aproveitar a alta desse investimento. Entende? Então, qual o valor mínimo? 10, 20, 30 reais você já consegue dar os primeiros passos. Para montar a carteira completa com mil reais acumulando isso em semanas, nos próximos meses, você já consegue dar os primeiros passos de um investidor sempre em alta. E por quanto tempo investir na Bolsa? Sempre com foco no longo prazo. O dinheiro que é para ser investido na Bolsa é foco no longo prazo, não foco no curto prazo. Existem outros investimentos mais apropriados para o curto prazo, mas não é na Bolsa de Valores. Se tu quiser colocar dinheiro na Bolsa para o curto prazo, aí na verdade tu não está investindo, tu está especulando. Mas o papel, aí é outra coisa totalmente diferente, né? Porque investir é tu fazer o dinheiro trabalhar no teu lugar. Especular é tu trabalhar para tentar gerar dinheiro no mercado financeiro. E comprovadamente, menos de 2% das pessoas conseguem ter algum tipo de lucro com isso. Então, é muito complicado. É muito complicado. Tá? Foco no longo prazo. Pelo menos 5 anos. Esse é o objetivo. Tem que esperar até lá? Muito provavelmente tu vai ter resultado antes, tá? É muito tranquilo, muito normal. É só ver os resultados de todos os meus alunos. É só olhar. Tem uns destaques no meu Instagram que o nome é Resultados, eles mostram os resultados. Mas eu, mesmo assim, eu não indico ninguém entrar para a Bolsa se tem um horizonte de tempo menor que 5 anos. Porque tudo aquilo, aqueles resultados, tem gente que está há mais tempo, que implementa o método há mais tempo, tem gente que há menos tempo. mas todos esses resultados que são lindos de meses, é só a poeira do que vai ir. É só o começo. Porque realmente os resultados começam a virar bola de neve com o passar dos anos. Então, eu estou colhendo algo que está verde ainda. Se eu quiser investir e depois de alguns meses já colher toda a rentabilidade para mim, usar esse dinheiro. Não. O foco realmente é no longo prazo, porque aí vai te dar os melhores fundos, com certeza. Curto prazo, qual seria o investimento? Poxa, se eu tenho um dinheiro para investir para o curto prazo, ou seja, para eu usar daqui a até 2 anos, o que acontece? Onde que eu vou investir? Não tem muita saída. Existe um tripé dos investimentos. O que é esse tripé dos investimentos? É a trindade impossível. Essa trindade impossível é o quê? Rentabilidade, segurança e liquidez. É impossível tu ter essas três coisas em altíssimo nível juntas, com um só investimento. Então, não tem como tu ter... O que é liquidez? É a velocidade com que eu consigo transformar o meu investimento em dinheiro. Por exemplo, o imóvel pode ser um investimento se ele for comprado para aluguel, por exemplo. Se for para uso próprio, é um bem de uso, não é um investimento. Então, se eu comprar um imóvel para alugar, por exemplo, aí sim ele é um investimento. Só que ele tem baixa liquidez. Demora para eu conseguir vender o imóvel. Então, o que acontece? Poupança. É um péssimo investimento, mas tem alta liquidez. Por quê? Porque eu consigo lá e na hora sacar aquele dinheiro, transformar aquele investimento em dinheiro rapidamente. isso é liquidez, a velocidade que eu consigo transformar o investimento em dinheiro. E aí, eu não consigo ter liquidez, rentabilidade e segurança no mesmo investimento. Por isso que a gente tem que separar as coisas, curto prazo, médio prazo, longo prazo. Eu sempre vou ter que abrir mão de uma dessas coisas, para eu conseguir focar no horizonte de tempo que eu quero. Por exemplo, para o curto prazo, para eu investir com foco no curto prazo, eu preciso de liquidez. eu preciso rapidamente transformar esse investimento em dinheiro. Eu preciso de segurança, eu não posso correr o risco de vir uma queda, porque eu vou precisar desse dinheiro daqui a pouco. Então, se eu quero fazer uma viagem, se eu quero comprar um carro, trocar de carro, se eu quero fazer qualquer coisa que seja em um intervalo menor que dois anos, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou... Eu preciso de segurança, eu preciso abrir mão da rentabilidade. Então, onde que eu vou investir? Eu vou investir Tesouro Selic. Eu vou investir num fundo de IN tipo simples, com baixa zero da administração. Tesouro Selic é o título público, o investimento mais seguro que existe no Brasil. Mas o fato é que eu vou numa alternativa de extrema segurança, e que vai ter um rendimento nicho lucro. Uma rentabilidade extremamente baixa. E realmente é assim que é. Por quê? Porque eu preciso de liquidez, e porque eu preciso de segurança. eu preciso dar atenção a isso. E aí, naturalmente, como é uma alternidade impossível, eu não consigo dar atenção para as três coisas, eu vou ter que abrir mão da rentabilidade. Onde que eu consigo as maiores rentabilidades? O meu foco no longo prazo. Porque daí, eu consigo abrir mão de liquidez. Eu não preciso resgatar esse dinheiro a qualquer momento. Aí eu consigo combinar investimentos que vão potencializar a minha rentabilidade, e, combinando investimentos, eu consigo ter um nível máximo de segurança ali. Vale a pena investir em BDRs? Vamos lá. O que são BDRs? BDRs são Recibos de Ações Americanas. Então, na prática, é o investir em ações americanas por meio da nossa Bolsa de Valores aqui no Brasil. Vale a pena investir? Não vai. O que acontece? Não precisa investir em BDRs. Agora, a minha pergunta é, por que você quer investir em BDRs? Se você quer investir em ações americanas, você pode investir tanto por meio de BDR, mas melhor seria investir diretamente em ações americanas. Abrir uma conta no exterior e investir diretamente por lá, tá? Porque as BDRs tem pouca liquidez, tem muita pouca gente comprando e vendendo. Assim, fica difícil você transformar o seu investimento em dinheiro. Fica muito caro esse processo. Então, o melhor seria realmente investir direto. Eu não tenho um centavo em ações americanas. eu considero isso totalmente desnecessário. Por que? Explico. Olha só. Quando a gente vai parar e analisar, tem uma conversa por aí que se diz muito, virou meio modinha, né? Que a gente precisa pegar os nossos investimentos e dolarizar os investimentos. A gente precisa diversificar em moedas mais fortes e para isso comprar ações americanas seria um ótimo caminho. Na verdade, o que eu faço? O que historicamente eu vejo que dá mais resultado? eu combinar ações brasileiras com o próprio dólar ao invés de dolarizar entre aspas os meus investimentos investindo em ações americanas. Vou até dizer o porquê. Porque assim, dentro do método investidor sempre em alta cada investimento tem um objetivo. Ele cumpre um papel. É como se fosse um time de futebol. Tem o atacante, tem o zagueiro, tem o lateral, tem o meio campo e aí tem a estratégia por trás. Tem ali o esquema tático e tem cada um que tem a sua função. em tese, as ações americanas são investimentos para a gente ter que se valorizem quando as ações brasileiras estão caindo. E poxa, como as ações americanas, esse é o pensamento geral, como as ações americanas elas são em dólar, elas vão estar se valorizando quando as ações brasileiras caem por aqui. Porque sempre que as ações caem por aqui o dólar sobe. Só que isso não é verdade. Isso pode vir a acontecer no momento de uma crise que acontece só dentro do Brasil. mas, por exemplo, janeiro, fevereiro, março de 2020, o que aconteceu? Ações brasileiras caíram, ações americanas caíram. O dólar, não precisa nem falar, o dólar explodiu. O dólar subiu, só que as ações americanas por ser uma crise internacional caiu. Então, com as ações brasileiras eu tive forte queda, com as ações americanas eu fiquei no zero a zero e a depender de quais ações eu investi eu perdi dinheiro também. Então, eu perdi essa segurança contra as quedas. Eu não estava blindado das quedas. Eu tive todo o patrimônio sendo corroído, queda. E quando eu perco um pouquinho de dinheiro, eu preciso retabilizar muito mais esse meu dinheiro para eu voltar para o zero a zero. Então, por isso que o próprio Warren Buffett, que é o maior investidor em todos os tempos, ele diz, regra número um dos investimentos. Nunca perca dinheiro. Regra número dois, nunca esqueça a regra número um. Por quê? Porque a primeira coisa que eu tenho que fazer é me blindar das quedas. Depois eu penso em rentabilidade. Por quê? Imagina que eu investi mil reais e aí eu passei por uma queda de 50%. Agora eu tenho 500 reais. E uma queda de 50% aconteceu quatro vezes só nos últimos 25 anos. A partir de 45% aconteceu seis vezes. Então, vamos lá. agora eu tenho 500 reais. Para eu voltar até os mesmos mil, quanto eu tenho que valorizar agora? 100%. Então, se eu perco 50, eu tenho que valorizar 100. Se eu perco 60, eu tenho que valorizar 150. Se eu perco 70, eu tenho que valorizar 233% para eu voltar só a ter a quantidade inicial do dinheiro. Por isso que é tão importante eu não perder dinheiro, eu me blindar das quedas. Inclusive, nas maiores crises, tem como fazer isso. Só que eu não uso BDRs para isso. Por isso que eu não tenho um centavo em BDR. eu invisto diretamente em dólar. Sobre o caixa, qual proporção do capital que devo deixar livre para novos investimentos? 25%? Isso vai depender da estratégia que tu adota, da estratégia que tu usa. Um investidor sempre em alta, ele vai selecionar quanto por cento ele vai investir em cada tipo de investimento com base nos próprios objetivos dele. Com base no próprio perfil do investidor dele. Não tem uma regra geral assim, poxa, pegar e imagina, é muito fácil pegar e dizer assim, todo mundo tem que investir tanto por cento aqui, 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 aqui e lá. Depende. Para que que tu quer esse dinheiro? Quanto tu precisa acumular? Quanto tu consegue investir por mês? Qual a rentabilidade histórica dos teus investimentos? Está mudando? Tu não está? Então assim, depende. O que que eu posso ter que dizer assim, 25% do teu dinheiro como caixa, tu pode deixar esse valor. Não tem problema nenhum. Muito menos que isso, não considero, é que depende da estratégia que tu usa. Se tu vai usar o método investidor sempre em alta, se tu já está te aprofundando, se tu já conhece, quer implementar, quer aprender o passo a passo, minuciosamente, 25% do patrimônio total eu considero um bom dinheiro em caixa. Um bom dinheiro em caixa. Uma boa quantidade. Trabalho registrado, quando começar a investir na Bolsa, já vou ter que declarar imposto de renda ou ter que emitir DARF dependente de qualquer valor ou quando for vender. Vamos lá, Anderson. Tem duas coisas diferentes aqui, tá? DARF é quando tu tem que pagar imposto de renda. Declaração é outra coisa, tá? Então é o seguinte. Primeiro, independente, vamos falar primeiro sobre pagamento de imposto de renda. Se tu vai investir em ações e tu for vender mais de 20 mil reais por mês por mês em ações, aí tu tem que pegar uma parte do... Tem que calcular quando que foi teu lucro e aí tu vai ter que pagar. Se tu comprou e vendeu ações em dias diferentes, vai ter que pagar 15% do teu lucro como imposto de renda. E aí tu vai ter que gerar um DARF, Documento de Arrecadação da Receita Federal. Se tu fizer day trade, que é aquela operação especulativa de comprar e vender no mesmo dia, aí não tem esse limite de 20 mil. Tu vai ter que calcular o lucro que tu teve no mês e aí tu tem que pagar 20% do que tu teve de lucro de imposto de renda. Agora, se tu comprar e vender ações em dias diferentes e tu não ultrapassar 20 mil reais em vendas por mês e não precisa pagar nenhum centavo de imposto de renda. O lucro é todo teu. É todo teu. Isso é 100% legal. Isso tá na lei. Isso se refere ao pagamento. Se tu for investir em fundos imobiliários, aí tem que gerar DARF quando tu for vender as cotas dos fundos imobiliários e tiver lucro com elas. Só que investindo em fundos imobiliários tu pode ter lucro com a cota. Eu comprei uma parte do fundo imobiliário. É como se fosse a ação do fundo imobiliário e a cota. Então eu comprei uma parte por 100 reais. Se eu vendi por 110, o que acontece? Eu tive 10 reais de lucro. Eu vou ter que calcular o quanto eu tive de lucro. Eu vou ter que pagar 20% do imposto de renda. Agora, aquele rendimento mensal que pinga na minha conta, que é fruto dos aluguéis, dos imóveis, daquele fundo imobiliário, aí em relação a isso é totalmente isento do imposto de renda. Então isso se refere ao pagamento do imposto de renda. Se tu for investir em dólar, for investir em ouro, aí depende de como tu for investir. O processo, se tu for investir por meio de fundos, por exemplo, aí não precisa gerar DARF e tudo automático. Agora, isso se refere a pagamento. Agora falando de declaração do imposto de renda. Toda pessoa, independente de nível de renda, independente de nível de patrimônio, toda pessoa que investir um centavo na Bolsa de Valores em um determinado ano, tem que declarar isso na sua declaração do imposto de renda do ano seguinte. Então se tu investir um centavo em 2020, em 2021 tu vai ter que declarar. Não quer dizer que vai ter que pagar mais imposto. Não quer dizer que vai ter que pagar imposto. Vai ter que informar, declarar, porque isso, essa é uma exigência. E não importa se o trabalho é registrado, nível de renda, poxa, eu sou isento por causa da minha renda. Não importa. Investir um centavo na Bolsa, tem que declarar, tem que fazer declaração. Mas esse processo é muito simples. Inclusive, todos os meus alunos do programa Investidor Centro em Alta, como eles estão se aprofundando especificamente no método, todos ganham. E eu faço questão de dar como presente uma aula prática a tela do computador onde eu abro o programa da Receita Federal e eu mostro como fazer a declaração anual do imposto de renda. Eu faço a minha há sete anos, nunca tive nenhum problema. Mas se tu fizer errado, pode ter sérios problemas com a Receita Federal. Mas eu sei que essa é uma aflição muito grande que a gente tem para não cometer erro. Para realmente não estar sonegando alguma coisa sem saber, faltando uma informação, porque basicamente se eu tenho que pagar imposto, eu vou pagar e ponto final. Mas nesse caso, tu precisa declarar. E os meus alunos ganham essa aula completa, tela do computador. Eu não apareço nessa live porque realmente nessa aula prática, porque o meu foco, o meu objetivo é mostrar como que funciona ali. Mostra os documentos que a gente recebe, como que pega. Mas olha, vem tudo mastigadinho, é só inserir as informações do programa, seguir o passo a passo ali, é super tranquilo. Só são duas coisas separadas. Pagamento é uma coisa, declaração é outra coisa. Sobre o foco em renda, na hora de rebalancear a carteira de investimentos, o ideal é investir, aportar em fundos imobiliários ao invés de ações, de dividendos frequentes? Abraço. O que acontece, Tiago? Vamos lá. se eu quero investir para ter renda dos meus investimentos. Então, qual é o processo? Quando eu vou investir o meu dinheiro, eu invisto, eu tenho duas fases do investidor, a fase do acúmulo e a fase do usufruto. Na fase do acúmulo, eu estou acumulando dinheiro, certo? Estou investindo a longo prazo para aumentar meu patrimônio até chegar o momento em que eu vou começar a usufruir da renda desse patrimônio. Certo? Então, eu vou acumulando para crescer ele, meu foco no crescimento dele, depois eu passo a usufruir desse patrimônio. E sabe viver da renda desse investimento, viver, pegar parte disso e complementar com a renda. Enfim, cada um vai ter o seu próprio planejamento. Mas, o que acontece, a gente tem muito essa visão de que tem que ter uma renda vindo de um investimento específico. Quando, na verdade, tu pode fazer isso, mas não precisa. O que acontece? Se tu focar, por exemplo, em investir muito dinheiro em fundos imobiliários, naturalmente, tu vai ter uma rentabilidade menor. Porque os fundos imobiliários, eles não rendem tanto assim. Se tu investir em ações de empresas que distribuem muitos dividendos, tu vai investir em ações de empresas super grandes. Porque as empresas que distribuem muitos dividendos, ou seja, grande parte do seu lucro, elas distribuem para os acionistas, elas já são empresas grandes. Empresas grandes que não vêm mais muito para onde crescer, que não têm mais muito potencial de crescimento, justamente porque já são super grandes. Então, a tua rentabilidade vai diminuir. Naturalmente, se tu focar em uma coisa, em outra coisa, ou nas duas. Então, qual é a alternativa que eu considero mais eficiente? A alternativa que eu considero mais eficiente é tu fazer o seguinte, tu pegar e continuar implementando o método investidor sempre em alta. só que, por exemplo, a cada ano, cada início de ano, cada fim de ano, tu vai fazer o quê? Tu vai resgatar uma parte do teu dinheiro e tu vai jogar em uma alternativa de baixíssimo risco. Então, eu tiro da minha magar, da carteira de investimentos do investidor sempre em alta, aquela focada no longo prazo, eu tiro a quantidade de dinheiro que eu vou precisar para o ano de 2021 e aí, eu coloco em uma alternativa de investimento de baixíssimo risco. e aí, eu vou usufruindo daquele valor durante o ano, certo? Quando chegar o fim de 2021, faço a mesma coisa para eu usufruir dessa renda de 2022 e eu vou fazendo isso, porque assim eu consigo tirar esse dinheiro da oscilação da Bolsa de Valores e eu consigo manter o meu potencial de rentabilidade muito maior, porque senão eu vou reduzir prontamente o meu potencial de rentabilidade. Se eu focar em investir mais em fundos imobiliários ou mais em ações distribuem muitos dividendos, entende? Então, tem uma nuance aqui e o que eu considero mais correto de se fazer é isso, manter a carteira diversificada, manter a magar como ela é, tá? E aí, eu vou sacando anualmente essa quantidade de dinheiro, coloco num investimento ultra conservador e aí eu vou resgatando mensalmente para eu viver dessa renda. Os títulos públicos americanos têm rentabilidade de 1,5%, os brasileiros 4,5%? Isso depende, tá, Paulo? tem vários tipos de títulos públicos, tá? Por exemplo, aqui no Brasil tem três tipos de títulos públicos, tem um que é prefixado, o outro é indexado à inflação, o prefixado rende um percentual específico, um número, por exemplo, 4,5%, 5%, 6%, o tesouro IPCA+, que é um outro tipo, rende a inflação mais um determinado percentual, o tesouro selic rende a nossa taxa selic, tá? Então, o que acontece? Tem três tipos, não tem assim um só tipo de título público que tem uma taxa de rentabilidade, os títulos públicos americanos é a mesma coisa, tem vários tipos, tem vários prazos diferentes, quanto maior o prazo, maior é a taxa de rentabilidade, então não tem exatamente o que que eu posso ter de dizer. Ah, e tem mais, essas taxas ficam variando todo dia, tá? Todo dia, então tem que ver quanto que tá a taxa de rentabilidade no momento que tu for investir, tá? Porque, poxa, se eu for olhar aqui quatro anos atrás, um tesouro prefixado, não preciso explicar especificamente o que que é, tá? É um tipo de título público aqui no Brasil, o tesouro prefixado rendia 16% ao ano, hoje tá rendendo 5% ao ano, depende do prazo também, entende? Então ele pode variar muito, tu pode inclusive impulsionar tua rentabilidade com essa variação, mas isso aí é um, a gente precisaria ter bem mais tempo pra falar sobre isso, tá? Mas assim, não é algo pontual, isso rende tanto, isso rende tanto, isso muda todo dia, tem que saber avaliar e na hora que tu for selecionar o investimento, antes de investir, né? Tem que ir lá e olhar quanto que tá a taxa de rentabilidade naquele momento. Tem vários tipos de títulos públicos, tem que ver qual é aquele que melhor se encaixa contigo, com os teus objetivos, com os teus prazos, e aí tu vai selecionar qual investir, tá? Mas a rentabilidade dos títulos públicos americanos, sim, é menor que a dos títulos públicos brasileiros, basicamente porque a nossa economia é mais frágil, então é subdesenvolvida, né? A economia americana é desenvolvida, então naturalmente tem que pagar uma taxa de rentabilidade maior pra alguém querer investir aqui, nos títulos públicos brasileiros, tá? Qual o percentual de dólar comprar em relação ao valor das ações? Olha, pra eu responder isso eu preciso saber o seguinte, em quantas ações tu investe, quanto tu tem investido em ações, qual o tamanho das empresas que tu tem em ações, em quantos setores tu diversifica, em quantas, não sei se já falei isso, em quantas ações tu investe, certo? São empresas grandes, empresas pequenas, mais empresas grandes do que pequenas, tá bem distribuído nos setores, como que tu seleciona essas ações? Eu precisaria saber no mínimo isso, mas, qual o teu nível de tolerância a risco, quanto tu quer ter volatilidade em teus investimentos? Mas, quanto que tu espera ter potencial de rentabilidade? Se eu tivesse resposta pra tudo isso, eu conseguiria até dar um número, mas, eu precisaria entender todo o teu contexto, é por isso que eu digo, poxa, não tem segredinho, tem método que funciona, não tem como discutir que, será que funciona? Não tem, é tanto resultado de várias pessoas que comprovam que realmente funciona, agora, só tu vai conseguir identificar qual é o melhor percentual em relação às ações, porque é com base na tua vida, o grande problema é que a gente quer, muitas vezes, sem saber, e eu já fiz isso, isso é um processo, é algo muito normal, a gente acha que investir é um negócio, investir é simples, mas não é simplista, são duas coisas diferentes, tá? É simples investir, a gente torna muito complexo, né? Muito simples, de verdade, muito simples, só que não é simplista, pra uma carteira de investimentos ser boa, ela é boa pra minha vida, pro meu contexto, por quê? Porque não se trata de eu só ter um número aumentando, se trata de eu ter o número exato que eu preciso pra realizar os meus objetivos, por isso que lá, por exemplo, no meu programa de acompanhamento, que é o programa Investidor Sempre em Alta, a primeira parte do programa, o primeiro módulo, é ensinar a traçar os objetivos financeiros, poxa, o que tu quer fazer na tua vida? Daqui 5 anos tal coisa, daqui 10 anos tal coisa, tu vai começar a traçar o objetivo, tu vai ver o prazo que tu tem, o valor que tu precisa, e aí a gente começa a traçar quanto tu precisa investir, qual rentabilidade tu precisa ter pra alcançar cada um desses objetivos, e aí tu cobre tudo isso, então tu investe na verdade pra tu ter a vida que tu quer ter, não só pra ter um número na conta aumentando, que tu nem sabe se vai ser o que tu vai precisar lá na frente, tu nem sabe se isso vai ser grande o suficiente, ou talvez tu esteja poupando e investindo demais e deixando decurtir a vida hoje, talvez tu acumule muito mais do que tu gostaria, e aí depois vai te arrepender, então o processo correto na verdade não é investir pra depois ver o que faz, é definir, traçar objetivos, não precisa ser algo extremamente claro, 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 quanto mais claro for, melhor, mas tu pode, meio ser na estimativa mesmo, mas tu tem que ter uma linha geral, um norte, a partir daquilo, aí tu aprende todo o processo de análise dos investimentos, e com base nisso, tu vai definir o quanto que tu vai investir, com base em como tu seleciona cada tipo de investimento, e com base também nos teus objetivos e no teu perfil, porque se for pra tu ter 1% ao ano de rentabilidade a mais, 2%, 5% ao ano de rentabilidade a mais, e tu não conseguir dormir preocupado por 20 anos, é melhor que tu tenha rentabilidade a menos, todo mundo tem que se respeitar, e geralmente quem não se respeita, quem investe conforme algum segredo, alguma coisa, não com base nos seus, na sua situação, uma hora para, porque machuca, porque dói, porque nada custa, nada tem mais valor, nada custa mais um sono tranquilo, e nossa, vários alunos que eu tenho, realmente, eles contam que o método investidor sempre em alta foi a única coisa que deu segurança e tranquilidade, porque não conseguiam, em vários casos, não conseguia brincar com a filha, ele estava sempre pensando em investimentos, não conseguia dormir direito, acordava no meio da noite, porque estava se arriscando demais, e achava que aquilo era normal, quanta gente vive anos, décadas assim, dormindo mal, preocupado, nervoso, sempre vivendo pelo futuro, entregando o seu agora, sempre pelo futuro, no futuro vai dar certo, no futuro vai valer a pena, no futuro, no futuro, e aí tem uma vida de carrasco, então tu precisa aprender o processo, ninguém, ninguém pode investir por ti, esse negócio é 100% teu, por isso tem que aprender o processo para implementar, então foco no processo, quando tu foca no processo, o resultado vem, se tu foca no resultado, o resultado não vem, se tu quer ter uma maçã linda, docinha, maravilhosa, tu foca na maçã ou tu foca na macieira? Na macieira, no processo, aí, fechou. Certo gente, se tu realmente curtiu esse vídeo, se esse conteúdo te ajudou, se poxa, todas as respostas realmente tiveram valor para ti, e tu acha que esse conteúdo merece ser compartilhado com mais pessoas, faz o seguinte, aqui embaixo tem um botão de like, curtir, gostei, um coraçãozinho, clica nele, porque assim, as redes sociais vão divulgar esse conteúdo para mais pessoas que não teriam acesso se tu não estivesse tomando essa ação agora, tá? Além disso, se tu conheces pessoas que podem ser beneficiadas, ajudadas por esse conteúdo, compartilha direto, manda em grupos do WhatsApp, só não deixa essa mensagem morrer aqui, a gente tem muita gente para ajudar nesse Brasilzão lá fora, tá? Além disso, aproveita e me segue no Instagram, meu Instagram é arroba marinovinicius, arroba marinovinicius, porque toda quarta-feira, 19h27, rola uma nova consultoria gratuita, e aí tu pode entrar ali ao vivo comigo, mandar tuas dúvidas nos comentários, tuas perguntas, no bate-papo, eu vou responder a maior quantidade de dúvidas no tempo que eu tenho, tá? E se tu quiser te aprofundar, ainda mais nos meus conteúdos, eu divulgo de forma praticamente diária, um conteúdo exclusivo que não vai para nenhuma rede social, é só para o meu grupo no Telegram, chamado Galera Sempre em Alta, e por quê? Porque para lá eu não preciso de iluminação, de câmera, de microfone, nada disso, eu mando áudios, não mando vídeos, e eu consigo mandar muito mais coisa do campo de batalha, da prática mesmo, que vai te ajudar a romper barreiras que talvez tu não enxergue ainda, e vão te fazer se transformar com o tempo em um investidor sempre em alta, lucrando, independentemente da direção das ações, porque a Bolsa de Valores é muito mais que só as ações, tá? Para tu entrar nesse grupo é gratuito, é muito simples, tá? Só fazer o seguinte, se tu está me assistindo pelo YouTube, o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo, se está me assistindo pelo Facebook, o link vai estar nos comentários, se tu estiver me assistindo pelo Instagram, o link vai estar lá no meu perfil Instagram, clica no link que está lá, clica no Telegram, depois em entrar no canal, o Joint Channel e pronto, está dentro da galera, sempre em alta. É isso aí, te vejo no próximo vídeo, um forte abraço, até mais.